Está no ar o bombando na rede! Hoje vamos mostrar os tutoriais que não saíram assim, perfeitos! Pra começar, a nossa amiga aí de cabelos vermelhos achou em suas coisas um bumpers. A peça serve pra fazer um topete de dar inveja até em Elvis Presley. Tudo vai bem. Ela escova o cabelo, divide, separa. E tenta prender uma. Duas. Três vezes. E faz direito, não faz dor, eu comecei na tutorial. Até que enfim, a peça fica no lugar. Só o topete que não está lá, essa coisa toda, né? Ela ainda tenta finalizar com o fixador spray, mas erra o jato e acerta o olho, bem nessa hora. A base do casamento é a confiança, concorda? Mas você deixaria seu marido cortar o seu cabelo? Em casa? É, pois é, essa colega aí resolveu arriscar, prendeu um rabo de cavalo com um elástico e autorizou o maridão a ajeitar as pontas duplas. O resultado é, não ficou lá a grande coisa, não é mesmo? Essa garotinha americana tem um canal na internet e ensina, ou melhor, tenta ensinar como fazer babyliss. Ela mostra que deve usar produto adequado, mede o dedo à altura que deve enrolar a mecha e bota para enrolar o aparelho quente nas madeixas. Tudo vai bem, mas ela passa do tempo de desenrolar, aí não tem jeito. Olha a reação dela. Para finalizar, a jovem aí tenta ensinar a deixar o cabelo igual da Roberta Messi. Roberta é uma das atrizes mais belas da televisão brasileira. E o cabelo, que faz jovens assim a desejar ser igual a ela. Nossa amiga aqui começa penteando o cabelo. Enrosca um pouco o pente, força. Depois desse trabalhão, um creme para facilitar o penteado. Um pouco mais. Bom, uma embalagem a mais, digamos. Depois de todo esse trabalho, o jeito mesmo é prender com tic-tac. O Bombando na Rede fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!